Olá galera, Lucas Cherubini aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em Dubai. Eu sei que pode parecer estranho eu começar um vídeo numa garagem, né? É que eu tô no Dubai Mall. O Dubai Mall é simplesmente o maior shopping do mundo. Toda vez que eu vim aqui, porque ele acaba sendo um ponto de encontro aqui em Dubai, a gente acaba visitando bastante, eu encontrava um carro, tirava uma foto e postava lá no Instagram. Ou se fosse mais legal, fazia um videozinho rápido. Até que eu encontrei um Hypercar. Encontrei um Koneksegg. Quando eu encontrei o Koneksegg, eu falei, velho, eu preciso transformar isso num vídeo. Então, peguei os próximos dois dias e fiquei rodando por aqui. Toda vez que eu vim aqui, eu rodava o estacionamento pra ver que carros eu encontrava. Encontrei muita coisa, velho. Além do Koneksegg, encontrei muita Ferrari, encontrei muito Rolls-Royce, muita G. E também encontrei mais um Hypercar. Ou seja, encontrei aqui no shopping dois Hypercars. É óbvio que tinha que virar um video, né? Então, bora fazer carrospotting no maior shopping do mundo. Galera, dá uma olhada nisso. O primeiro Hypercar que a gente tá encontrando na rua. Eu tô falando de um Regera. Ou Regera, não sei como é que vai ser a pronúncia, como não tem no Brasil, a gente não sabe como pronunciar, né? Mas é um monstro que tem apenas 80 unidades no mundo e tem simplesmente 1.500 cavalos. Ele é um híbrido. Mas, mano, olha o que tá essa unidade. Isso que vocês estão vendo roxo é fibra de carbono. Porque sim, o carro tá aqui todo em fibra exposta. Olha que absurdo. Até o detalhe em preto, essa faixinha num amarelo ou dourado, também é fibra exposta. Olha que negócio animal. Além disso, a gente também tem, olha só, as rodas em fibra de carbono. De verdade, cara. Que spec matador. Fala sério. E é muito legal encontrar um Hypercar, assim, fora de uma loja, né? É legal demais encontrar nas lojas, né? Mas encontrar assim na rua tem um gostinho diferente. Olha só. Cara, que carro animal. Olha os detalhes. Asa traseira. Essas barbatanas. Um escopezão grandão. Mano, que carro absurdo, absurdo. É tudo fibra de carbono. Acho que fora as lanternas, o farol e talvez o escape, o resto do carro é todo fibra. Olha, dá pra ver as entranhas, a sombra da Conexeg, a escrita Regera ou Regera, como eu preferi chamar. O Fantasminha, aqui atrás. Olha que espetáculo. Quando bate um pouco de luz, como é que fica essa fibra. Esse carro no sol deve ser um deboche. Cara, é de verdade tudo fibra de carbono. Então, tirando, como eu disse, o farol, o emblema da Conexeg, o resto é fibra de carbono. Olha como ele é... Cara, como ele é grande, na verdade. Ele é pequeno e grande ao mesmo tempo, porque ele é bem pontiagudo. O carro tá aqui com o lift levantado, infelizmente. As rodas também são fibra de carbono, não sei se eu já comentei. Olha o cubo rápido. Esse negócio de roda de fibra de carbono foi a Conexeg começou e hoje tá virando moda na indústria. Mas, de verdade, o que é o visual do Reguera? Cara, que negócio sensacional. Emplacadinho, em Dubai mesmo. Matador. Visual simplesmente matador. Não acredito nesse flagrante. Esse foi na sorte. Eu tava saindo do shopping. Vou até colocar pra vocês verem que não é mentira. Olha do nada. Conexeg. Reguera, velho. Um de 80. Olha que massa. Caraca, velho. Tava saindo do shopping. Vi ele de longe. Primeiro achei que era uma McLaren, uma 765LT, porque já é noite aqui. Quando eu me dou por conta, é esse monstro. Quando eu me dou por conta, é um Conexeg. Que loucura. Aí, galera, dá uma olhada nesse e-chat agora. Lamborghini Huracan Evo. Olha isso, velho. Olha o que é brilhante esse tom de verde. Lembrando que a gente tem aqui um V10 aspirado. No caso da Evo, 640 cavalos. E versão conversível. Dá pra baixar a capotinha. Que é o melhor dos mundos, né? Pode escutar o V10 com a capota baixada. Só que eu não sei, na verdade, como é que a galera anda com capota baixada aqui em Dubai, velho. Que é um calor do caramba. Ainda assim, a gente vê muito, muito carro assim, conversível. Mas aí, o que vocês acharam? Verde com verde. Verde com as pinças verdes e as rodas no preto. Belo spec, né? Fala sério. Huracan combina com cor chamativa. E a Evo já é a segunda geração, né? Já é a segunda geração da Huracan. Mas diz aí, gostaram? Aí, galera. Ferrari 488 GTB. É sempre bom encontrar um cavalinho vermelho aí. Fala sério. Aquele V8 Biturbo, 670 cavalos, salvo engano. Olha aí, o V8 Biturbo. Quando a GTB a gente consegue espiar. Porque GTB é sempre Coupé. Senão seria 488 Spyder. E, cara, olha que lindo que tá esse vermelho. Vermelho Ferrari não tem como, né? A gente fala, fala, fala. Eu gosto muito de Ferrari colorida. Mas encontrar um ano vermelho sempre é legal. Ela tá aqui. E lá atrás tá o Conegseg que eu acabei de gravar pra vocês. Olha ali. Lá no fundão tá o Regueira. O ator então aqui, o Regueira lá. Mas aí, o que vocês acharam desse bichinho? Aquele spec bem clássico. Vermelho, roda diamantada. Frente cerâmica, pinça amarela. E o interior no preto. Pra ser o spec mais clássico, só faltou o interior no beige. Mas aí, tá ou não tá bonita essa 488? Esse é um carro aqui que a galera tá ignorando. Ela ainda vai valorizar. Pode ter certeza. Porque ela é V8 Biturbo. O que, pra alguns, é um ponto negativo, né? Porque muita gente gosta bastante da 458 Itália, justamente por ser aspirado. Mas ela ainda é só combustão. E ainda tem visual de Ferrari. Algo que tá acabando. Então, o pessoal tá achando que as 488 são especiais. Por isso elas estão valorizando. Mas estão esquecendo que a 488 também é. Então, vai por mim. Daqui a pouco, esse carro vai tá valendo muita grana. Não só aqui em Dubai, como também no Brasil. Galera, olha só. Tá lá. Eu dei só uma volta. Encontrei a Ferrari. Quando eu dei a volta de novo, olha o que parou por aqui. 911 Turbo Geração 992. Geração mais atual. Olha aí. Com as rodinhas clássicas do Turbo. E configurado no Prata. Lembrando que a geração mais atual é a 992. Que é a pós-2018. A gente tá chegando, inclusive, no fim da primeira fase da 992. Logo em seguida, a gente deve ter a 992.2. Que deve ser a atualização desses carros aqui. Primeiro deve lançar carreira e carreira S. Depois deve ir pra Turbo Togo S. Deve em GTS, como a Porsche sempre faz. Mas diz aí. Que acharam do carro no Prata, com o interior todo, todo, todo vermelho. Até essa parte vermelha. Essa parte vermelha, eu vou confessar que eu não sou tão fã, tá? Porque até reflete pra caramba. Mas o interior vermelho com Prata é verdadeiramente um clássico. Mais um Rolls Royce. Dessa vez, um Ghost. Olha só. Aqui no preto, com os detalhes em cromado clássico da Rolls Royce. E o interior laranja. Legal que o carro tá aqui sem película. O interior laranja chama muita atenção. Até o volante tem um detalhinho laranja, olha só. Vou volar do outro lado pra vocês verem. Ele é preto, mas ele basicamente reflete o espeque do carro, né? Preto com laranja, olha só. E olha os bancões da Rolls Royce. Tá aí. Mais um Rolls Royce, dessa vez um Ghost. Aqui, do preto, com as rodinhas no cromado. Legal, né? Mais um V12. Aí, galera. Esse aqui eu sou obrigado a filmar porque é a primeira M4 geração mais atual. Acho que chama G82 da M4, né? Que eu tô vendo desde o lançamento. Até então só tinha visto M3 geração G, geração G80. A gente até tem uma M4 G82 no Brasil, mas eu nunca vi. O que é bizarro porque o carro tem, inclusive, PPF dos meus parceiros da VG. Foi feito pelo Estúdio Daytona, que são meus parceiros em São Paulo. Mas eu até agora não vi o carro. Tive que vir pra Dubai pra ver uma M4. Mas diz aí, o que vocês acharam? É mais bonita que a M3. A gente tem uma unidade aqui num verde bem clarinho. Os detalhes em preto, fibra de carbono aerofólio. Os bancos em fibra de carbono também, olha só que são opcionais. E também tem o freio de cerâmica opcional. Mas aí, olhando agora de frente, que é a parte mais polêmica. O que vocês acharam da G82? Tá aprovado? Sim ou não? Preferem ela ou a M3? Eu acho que duas portas é sempre mais legal. E tem mais coisa aqui, olha. Tem G lá, olha só. Tem um Corvette chegando ali. Corvette parando ali. Bentley, Continental GT. Olha aí, Continental GT. Camaro. E mais um Rolls Royce, dessa vez um Rafe. Olha só. Pra mim é o Rolls Royce mais legal, que também é duas portas. Combina inclusive com a M4. Pra mim é o Rolls Royce mais legal que tem. Adoro essa carroceria só com duas portas. E também uma G lá. Olha só. Bem movimentada essa parte aqui do estacionamento. Mas aí, quero saber mais sobre a... Bonitem? Vamos lá. Essa é sempre imponente. Mas como eu disse, eu quero saber mais da M4. O que acharam da geração G82? Gostaram? Sim ou não? Olha aí, galera. Mercedes AMG GTS mais um V8 de turbo. Esse aqui não esconde isso. Tá até aqui na lateral. E configurada num azul. Olha só. Acho que eu nunca tinha visto uma GT no azul. Aliás, eu nem sei se é GTS mesmo. Falei antes de verificar. Não tem nada aqui atrás capaz de ser uma GT. Não vou arriscar dizer que é uma GTS. Eu falei GTS direto porque no Brasil a gente tem pouquíssima GT. Então é muito difícil de encontrar. Mas mundo afora não é verdade. Mundo afora a gente tem bastante versão só GT. Que é a versão de entrada do carro. Mas aí, o que acharam dessa unidade nesse tom de azul? Eu gostei, velho. Gostei bastante da configuração. Galera, o negócio tá meio barulhento aqui. Mas achamos um covilto esportivo. Olha só. Huracan Evo. Aqui no vermelho. Com área foliozinho. Olha que massa. Vermelhou, né? Mais um V10 aspirado. É o ar-condicionado que tá fazendo barulho aqui. A gente vai pra mais um Rolls-Royce. Mais um Wraith. Mais um Duas Portas. Que eu já falei pra vocês que é o meu favorito. Olha só. Jaguar F-Type aqui. No azul. Olha que lindo. Azul com as rodas no prata. Belíssimo spec. Acho que eu nunca tinha visto F-Type nesse tom de azul. Gostei bastante. A G-Zona tá indo embora. Lá vai a G. Mas dá uma olhada. Olha só. No F-Type no azul. Legal, hein? E a cena dele com o Rolls-Royce e com a Huracan. Olha que massa. A gente tem, indo mais pra cá, um Bentley. Continente OGT. Mais um Continente OGT. Bentley aqui, cara. Manda. Não tem como. Você quer geração antes da geração mais atual. O G-Zona lá. E aqui, olha só. Mercedes SLS. A asa de Gaivoltan. Olha aí. Também sempre legal de encontrar uma SLS. Capô gigante pra guardar o V8. As portas que são muito especiais. E um carro que tá cada vez mais caro no mundo todo. Não só no Brasil. Clássico moderno. Esse é o famoso clássico moderno. Olha só. Tá lá. Continental. F-Type. Huracan tá atrás da camionete. E aqui tem mais um. Mais dessa vez. Um Bentayga. Ou Bentenga. Como eu preferi chamar. O SUV da Bentley. Como vocês tão vendo. Os Bentleys e os Rolls-Royce mandam. Aqui em Dubai. Não tem como. Olha aí galera. Mais um Bentley. Falei pra vocês. A gente vai ver Bentley e Rolls-Royce pra caramba hoje. Só que dessa vez. A versão conversível do Continental. Ele é um V8. Não é? O W12. Que a gente tanto gosta. Ainda assim é animal. Porque é um Continental. Que tem a possibilidade de baixar a capota. Eu ainda fico louco com essa possibilidade. De baixar a capota no calorão. Que é aqui em Dubai. Mas acho que o pessoal acaba acostumando. Daí no dia que tá menos quente. Baixa a capotinha. Mas aí. O que vocês acharam dessa unidade? Ela tá no branco. Com o teto em vermelho. E o interior também reflete. Essa parte externa no branco. Com o vermelho. Olha só. Massa né? Mas a gente tem também. Outro negócio que vocês devem ter notado. Essa X6 é uma potagem muito maluca. Olha a pigmentação da potagem. Que loucura. Olha aí. O pessoal faz de tudo pra chamar atenção aqui. E também temos um Continental GT. Da geração anterior. Olha aí. Dois Continental GT. Um perto do outro. Eu falei cara. Bem falei. Manda. Manda junto com os Rolls Royce. Aqui em Dubai. Aí galera. Mais uma 488. Dessa vez a versão Spider do carro. A versão conversível. Tô dizendo. Eu fico impressionado com a quantidade de carro conversível. Que tem também. Aqui em Dubai. E também me impressiona como o pessoal gosta de interior vermelho. Que a gente tem o exterior vermelho. Com interior também vermelho. O que é um tanto quanto ousado. Fala sério. Mas como eu disse. Versão Spider. Então a gente não tem a janelinha pra espiar o V8. Mas aqui é V8 Biturbo de 670 cavalos. Mas aí. O que acharam? Fariam? Vermelho? Com vermelho? Pouco ousado né? Ainda assim. 488. Sempre legal encontrar Ferrari. Olha aí galera. Maclarenzinha. 570S. Então a gente já sabe que é uma V8 Biturbo. Porque a McLaren é sempre V8 Biturbo. De 570 cavalos. O legal da McLaren é isso. Que o nome já indica a potência. Então fica fácil pra lembrar. Porque é sempre V8 Biturbo. E o nome sempre indica a potência. E olha que massa que tá essa unidade. Nesse belíssimo tom de laranja. Olha aí. Olha a pigmentação. Quanto bate um pouco de luz. Bonito hein? E mais um esportivo conversível. Eu tô dizendo cara. A galera gosta de esportivos conversíveis aqui em Dubai. Mesmo calorão. Olha só. O buracão entrando. Dá pra ver? O buracão e o Spyder entrando. Falando em esportivo conversível. Se ela parar depois eu tento achar ela. Mas por hora vamos dar uma última namorada. Nessa 570S Spyder. Tá bonita né? Gostei do tom de laranja. Queimãzinho lá. Boxer aqui. Mas eu quero focar no Supra. Olha só. GR Supra. Geração mais atual do carro. A famosa Mark V. E aqui no Speck ele é mais conhecido né? No clássico branquinho. Isso me lembra bastante do Supra Mark V manual. Que a gente tem agora em Florianópolis. O único manual do Brasil. E um carro que eu mostrei em todos os detalhes. Mas isso aí. Super branco. Sempre legal de encontrar. Geração Mark V. Polêmica. Mas eu particularmente gosto bastante. Aqui é outra área muito barulhenta do shopping. Mas dá uma olhada que coisa linda essa 488 pista. Ou seja a versão semi pista da 488. Aqui no preto com as rodas no prata. Que é um acerto. E o detalhe em amarelo da faixa. Lembrando o V8 biturbo de 720 cavalos. Olha a coisa linda. Pretinha. Com a faixinha no amarelo. As pinças também no amarelo. Para combinar. Interior também com os detalhes em amarelo. E a faixa por toda a carroceria. Olha a coisa linda. Belíssimo Speck velho. Esse é aquele bem no ponto. Num preto básico. Mas com os detalhes certos. O amarelo e a rodinha prata foi muito a ser. Mais uma Ferrari no preto. Dessa vez a sucessora da 488. Então a gente tem 458, 488 e pula para esse carro aqui. Que é a F8 Tributo. Essa aqui também uma configuração Spyder. Estou falando cara. Estou impressionado com a quantidade de carro Spyder. Que é um calorão aqui. A gente está numa época ainda que não é tão quente como é normalmente. Ainda assim os caras tem vários carros conversíveis. E esse carro aqui é para ser um tributo a motorização V8. Mas não todas elas. Especificamente ao V8 Biturbo que equipa esse carro. Que vem desde a 488. Na verdade desde a Califórnia T. Esse V8 Biturbo começou na Califórnia T. E passou para toda a linha da Ferrari. Porque no entendimento da marca. Essa aqui vai ser a última motor central. Com V8 puramente a combustão. Provavelmente a próxima geração. Vai ser com motorização híbrida. Por isso para comemorar a história desse V8 Biturbo. Que foi super elogiado. Que ganhou vários prêmios. Eles lançaram esse carro aqui. Até adiantaram a sucessão da Cota 88. Ela aconteceu antes do que deveria. Porque a Ferrari entendeu que isso aqui logo logo ia morrer. Então a gente tem uma unidade aqui bem especial. No preto. Com preto. Só com as pinças no vermelho. E o interior também vermelho. Olha só. Parte inferior em vermelho. Parte inferior no preto. Então ficou um spec bem bandido. Só com os detalhes em vermelho. Lembrando que aqui o V8 Biturbo gera 720 cv assim como na pista. É exatamente o mesmo motor da pista. Mas é aí. Gostaram dela no preto? Mais uma Ferrari no preto. Mais uma Ferrari conversível. Estou em um dos estacionamentos de Valet aqui. Dá uma olhada aqui o que a gente encontra. Mais um Hypercar. Dessa vez um Bugatti. Um Veyron. Olha isso, cara. Olha que espetacular. Olha que massa. Essa unidade configurada aqui no vermelho. Com a parte inferior no preto. Ousado, né? Mas Bugatti pode, velho. Bugatti pode e deve ser ousado. Como eu disse, a gente tem uma unidade no vermelho. Com a parte inferior no preto. E as rodas também no vermelho. Olha a ousadia. E o Veyron é um daqueles carros que está envelhecendo bem demais, né? Está envelhecendo como um bom vinho. Olha esse perfil. Ele está aqui com a asa na sua posição mais agressiva. Mais alta possível. Dá até para dar uma espiada no escape dele. Aparentemente o escape original. A gente tem o W16 aqui atrás. 16 cilindros. Acredita nisso. E, mano, dá uma olhada no que é esse carro. De verdade, por essa eu não esperava encontrar dois Hypercars no mesmo shopping. Eu não esperava. Olha isso. Está aqui com o simbolozinho da Queen Motors. Que é uma das lojas que a gente visitou aqui em Dubai. Olha só, Queen Motors. Que tinha três Veyron. O vídeo já está lançado aqui no canal. Então é o quarto Veyron deles que eu estou encontrando. Meu amigo, olha esse visual. Olha, sério, o que vocês acharam dele aqui no preto com as rodas no vermelho? Está ou não está aprovado? Que massa, velho. Que massa. E esse aqui é o 18º Bugatti que eu estou encontrando nessa viagem. Ai, ai. Não estou a fim de ir embora de Dubai, velho. Queria morar por aqui. Além do Veyron, tem mais carro por aqui, ó. Veyron, Ventaiga, SL63 ali. SL das novas. Maiba aqui. Olha só, GLS Maiba. Coisa absurda também. Esse carro aqui é outro que a gente vê muito por aqui. Mais Rolls Royce. E lá no fundo, um mar de G, olha só. Como eu dizia, Ventaiga aqui. Um mar de G, ó. Tem G no azul, tem G no preto, para tudo quanto é jeito. Mais G, mais G, mais Rolls Royce. É isso aí, cara. G, Urus, Ventaiga, Rolls Royce. Mandam, mandam aqui no bairro. Olha aí. Mais um Rolls Royce e um mar de G. Que loucura. E aí, por favor.